João, posso te pedir uma coisa que você é muito calminha? Eu queria muito pegar o ovo na geladeira. Você vai comigo? Ovo? É, de Páscoa. Por quê? Eu tenho medo do Arthur passar ali. Ah, não, Fiogui. Vamos comigo, Fiogui. Vamos comigo, Fiogui. Porque agora eu vou. Peraí, qual é o Fiogui? Tem verdadeira senão, tem verdadeira senão. A gente vai para mesmo comer. Ele não está nem ali, ele está lá na cozinha. Ele está na escola, minha filha. Vou pegar o ovo de Páscoa. Agora eu tenho. Ah, já para de... Esse é lindo. Caralho. Eu queria pegar o cigarro no quarto. Obrigado. Pega cinco cigarrinhos para me entrar na minha cara na mala de mão. Para de... Eu vi, eu vi. Desculpa, amigo. A gente está na escola, no... Eu quero pegar o meu ovo da Páscoa. Nossa, sim.